O famoso jeitinho brasileiro é fácil de achar em qualquer lugar. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostra que esse jeitinho está comprovado no nosso dia a dia. Mais de 80% dos brasileiros acreditam que é fácil burlar as leis no país. Sempre que dá, a maioria escolhe dar um jeito diferente. Para esta socióloga, o que falta é mais controle na aplicação dessas leis e na punição. Na verdade, esse tipo de problema nas práticas e no funcionamento das leis afeta a nossa convivência em geral. Afeta a forma como a gente lida com as pessoas no trânsito, como a gente lida com os nossos vizinhos. Na questão que a gente fala, o vizinho que escuta o som muito alto, o vizinho que faz bagunça, baderna. São coisas que seriam óbvias do bom senso e as leis, na verdade, servem para regular a convivência. Elas não são coisas fora da nossa convivência, elas só existem para a gente viver melhor em sociedade. E isso acaba afetando toda a comunidade. Por exemplo, a gente está aqui na Praça Doutor Augusto Silva. A gente tem vários pontos de travessia de pedestre. A gente tem uma dificuldade imensa aqui na cidade de Lavras, quem é pedestre, para cruzar de um lado ao outro. Às vezes a gente vê criança correndo risco na faixa de pedestre, simplesmente porque os motoristas não respeitam. Isso é uma questão cultural? Em parte é, mas em parte também é uma questão de que não existe uma sanção para um motorista que tenha esse tipo de infração. Aqui no Brasil nos traz muitas consequências negativas, que é a transgressão. Transgressão. Transgredir o direito do outro, de invadir o espaço do outro, o desrespeito. Quando o jeitinho brasileiro entrega um trabalho em horário, tem privilégios em cima do outro, ele está tirando, ele está numa situação de privilégio, está saindo da igualdade.